No giro de hoje você vai conhecer um outro lado do STJ, formado por servidores de talento. Olá, você gosta de música sertaneja? Tem servidor do Tribunal da Cidadania que é craque nesse gênero, forma até uma dupla. Um outro que canta MPB, Jazz, Samba e faz sucesso. Mas não para por aí. No STJ tem ainda poetas e até artistas plásticos. Gente que não deixa dúvida quanto à habilidade e ao talento. No giro dessa semana você vai conferir um pouco do trabalho dessa turma, que faz bonito também fora do Tribunal da Cidadania. O gosto pela pintura começou ainda na infância. Hoje Paulo é um artista plástico profissional, talento que dispensou cursos. Pesquisando aqui, pesquisando ali, analisando as pinturas, observando os quadros de outros pintores, analisando como eles fazem. Aí me sei me apaixonar mais por uns de pinturas de paisagens. Aí pronto, me dediquei na paisagem. Um toque aqui, outro ali, a pintura toma forma. Quase sempre uma paisagem. Os quadros ficam no ateliê, que funciona na casa dele. E expostos no serviço médico do Superior Tribunal de Justiça, onde Paulo trabalha há 26 anos. Os comentários servem de motivação. As pessoas quando veem os quadros, eles falam, nossa, que coisa maravilhosa. Os quadros só dão uma paz, uma tranquilidade. O sonho é expor meus quadros um dia lá em Paris, né? No caso do Washington, a intimidade é com as palavras. E foi usando a poesia, que há 16 anos ele conquistou a esposa, Feridiana. Desculpa a curiosidade, mas o que será que ele disse para ela? Menina de olhos brilhantes, você me leva muito além. Há um tesouro que não está distante, há uma viagem que passa dos mil e cem. Por isso sigo a tua trilha e nado nas águas profundas desse mar. Pois só em tua presença, ó mulher maravilha, encontro a inspiração que me faz sonhar. Ele já ganhou prêmios. Hoje a meta é lançar a própria obra, Versos Dourados. O Washington não esconde o talento no STJ, onde trabalha desde 1991. Muito pelo contrário. Eu me lembro de uma poesia que ele fez para mim, no meu aniversário. Essa poesia eu guardo com muito carinho. E com vocês, Jóliver e José Gomes. Ou melhor, Rodrigo e Renato. Os nomes artísticos da dupla que se conheceu em 1985. Um colega nosso, o final da Daílta, ele já morreu. Muito amigo dele e meu, né? E eu não conhecia ele. Aí ele falou, ó, vou te apresentar um rapaz, um mineirinho lá de Unaí. Que bom pra caramba, tem uma segundona bonita. E eu vou levar você para fazer uma dupla com ele. Aí ele já pegou o violão dele e eu peguei o meu. Você sabe essa, sei. Então vamos nessa. Você sabe essa, sei. E aí fomos emendando, né? E as vozes encaixou. José Gomes é servidor do STJ. Ingressou no tribunal na mesma época em que conheceu Jóliver. Quando o primeiro CD ficou pronto, José Gomes se emocionou com o apoio dos colegas de trabalho. O primeiro CD, quando a gente, quando nós lançamos, eu vendi mais de 300 CDs lá no tribunal. Eu fiz aquele trabalho, né? Eu fiz aquele trabalho formiguinha de ir nos colegas e tudo. Quando eu vendi os primeiros CDs, começou a aparecer os pedidos. E aí foi muito bom. Eles têm composições próprias. O carro-chefe é selva de pedra. A música trata do amor dos artistas por Brasília. Outro bom de voz é Leonel, que trabalha como designer gráfico no STJ. O repertório dele é amplo. O canto é a chamada MPB. É o tipo de música que tem bossa nova, que tem samba, que tem um pouquinho de jazz. Eu gosto, assim, de trabalhar com arranjos bem elaborados. É com orgulho que ele mostra o CD que lançou recentemente. Para o futuro é trabalhar esse CD aqui, né? O Guardados, que é um CD que eu gosto muito, que está saindo do forno agora. Tem muito trabalho para fazer com ele. Então, espero que eu consiga mostrar para o maior número de pessoas esse meu mais recente trabalho, meu trabalho como cantor. E os colegas, o que será que pensam dessa trajetória? A gente não tem esse prazer, assim, diariamente de escutá-lo, não. Mas, né, até porque eu acho que ele é meio, ele fica meio sem graça e tal. Mas, assim, eu acredito que se a gente pedir, ele faça, assim. E aí, Leonel, aceita dar uma palhinha para os colegas? E o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando por uma estrada perdida. É de arrancar a palma. Obrigado. E o Giro de hoje fica por aqui. Na semana que vem, eu te espero com mais um programa. Até lá. E aí